Olá, seja bem-vindo ao canal da Super Varejo. Eu sou Nathalie Gutierrez e agora estamos dando início à cobertura da APA Show 2019. Essa edição do evento traz inúmeras novidades e uma delas é a expansão do evento aqui para o Pavilhão Amarelo no Expo Centenote. Com isso, o evento passa a atingir 78 mil metros quadrados. E assim são várias as novidades que tem aqui nesse pavilhão. Entre elas, tem farofa com sabor diferenciado, sorvete natural e até canudo comestível. E os outros pavilhões do evento também trazem inúmeras novidades. E aqui no Pavilhão Azul, a saudabilidade está em alta. Entre os lançamentos trazidos pela indústria, a chá sem açúcar, como também Guaraná orgânico sem conservantes. E também há lançamentos no segmento de higiene pessoal masculina, com tratamentos exclusivos para barba. E também podemos ver novidades do segmento para máquinas de panificação. E aqui no Pavilhão Vermelho, a novidade está em alta. Um deles é o segmento de batata pré-frita congelada. Sim, há lançamentos relacionados à batata doce. E também há outros segmentos de produtos, como é o caso de incensos. Uma empresa trouxe diversos produtos deste setor e também um músico para tocar cítara. Outro destaque deste pavilhão é a Arena Inovação, que reúne startups para discutir aí as tendências e os desafios do setor supermercadista. Estamos agora no Pavilhão Verde, que mostra que além de lançamentos em segmento de alimentos e bebidas, também há infraestrutura para supermercados. Aqui há novidades em expositores refrigerados, como também empresas relacionadas aos mais diversificados segmentos. Estamos agora aqui no Pavilhão Branco, que reúne algumas das empresas internacionais que participam aqui da APA Show 2019. São empresas de diversos países e que trazem inúmeros produtos diferenciados ao mercado brasileiro. E que tal conhecer de perto todas as novidades da APA Show 2019? Então você está convidado para vir de 6 a 9 de maio no Expo Center Note. E se caso não tenha a oportunidade de vir até aqui, acesse supervarejo.com.br e confira toda a cobertura oficial do evento. Até a próxima!